O meu amor O meu amor Você não vai acreditar Ela não me deu trela então Eu voltei pra casa só Ela não me deu trela então Desse jeito deve ser melhor Ela não me deu trela então Eu voltei pra casa só Ela não me deu trela então Desse jeito deve ser melhor A ponta do arpão No meu coração Fora isso Tudo bem Ela me disse para esperar E que um dia A gente pode até tentar Irmão Você não vai acreditar Ela não me deu trela então Eu voltei pra casa só Ela não me deu trela então Desse jeito deve ser melhor Ela não me deu trela então Eu voltei pra casa só Ela não me deu trela então Desse jeito deve ser melhor Ela não me deu trela então Então eu voltei pra casa só Desse jeito deve ser melhor Ela não me deu trela então Eu voltei pra casa só 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 Cansado de sorrir, fiz força pra chorar, chorei de rir Sem ter pra onde ir, não saí do meu lugar e me perdi É que eu sou mais eu, mas eu queria ser você Eu sou mais você Mas se você sou eu, agora eu quero te esquecer Eu quero me esquecer A luz que te guia, ela também te cega Essa luz que te guia, ela também te cega Essa luz que te guia, ela também te cega Essa luz que te guia, ela também te cega É que eu sou mais eu Mas eu queria ser você Eu sou mais você Mas se você sou eu Agora eu quero te esquecer Eu quero me esquecer A luz que te guia Ela também te cega Essa luz que te guia Ela também te cega Essa luz que te guia Ela também te cega Essa luz que te guia Ela também te cega Meu amor, você não sabe de nada 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 Não sabe de nada Não sabe de nada Nada! Que eu nem lembro se foi fevereiro Ou se foi dezembro, Rio de Janeiro Eu vou seguir vivendo os meus maiores medos Alguns deles reais, outros só pesadelos Os carros na marginal me lembram de um carnaval Que já passou a viver um grande amor É coisa de cinema Não vou pagar pra ver, eu não Ai, na nova saga e sol São aquelas mesmas mentiras Banhadas em formol E eu aqui, entre o céu e o chão Vendo o planeta girar Na contramão Se vou sorrir, se vou chorar Sentir ou sepultar essa dor que me dá Algum sentido pra cantar de novo Algum refrão que já passou a viver um grande amor É coisa de cinema E eu não vou pagar pra ver, eu não Tem nada, não vou sobre o sol São aquelas mesmas mentiras Banhadas em formol E eu aqui, entre o céu e o chão Vendo o planeta girar Na contramão E eu aqui, entre o céu e o chão E eu aqui, entre o céu e o chão Galera, eu não vou pagar O planeta ficou oco, tudo e mais um pouco E eu achando que não dava pra ficar mais louco O planeta ficou oco, tudo e mais um pouco E eu achando que não dava pra ficar mais louco Diz o que é que eu faço Se a cada passo eu quase morro Corro pra pedir socorro O que ontem era novo, hoje é segunda-feira Levantar da cama com uma rasteira Tem quem queira, quem sabe só mais uma saideira O planeta ficou oco, tudo e mais um pouco E eu achando que não dava pra ficar mais louco O planeta ficou oco, tudo e mais um pouco E eu achando que não dava pra ficar mais louco Nosso mar está manchado Nosso céu foi asfaltado O que não foi carbonizado Agora está em extinção A sorte está lançada E vem rolando pela escada Uma história mal contada Faz do medo uma nação O planeta ficou oco, tudo e mais um pouco E eu achando que não dava pra ficar mais louco O planeta ficou oco, tudo e mais um pouco E eu achando que não dava pra ficar Estoura pulmão, salta serpentina Bebemos gasolina pra morrer na contramão Uma doce sinfonia, de granadas e canhões Matando alguns milhares, vendendo alguns milhões O planeta ficou oco, tudo e mais um pouco E eu achando que não dava pra ficar mais louco O planeta ficou oco, tudo e mais um pouco E eu achando que não dava pra ficar mais louco Ah, pronto Meu pior amigo, eu te quero bem Longe daqui Longe de mim Eu só quero ver você cair Eu só vim pra ver você cair Eu só quero ver você cair Em si Você não for, eu vou E se o que passou, passou batido Meu pior amigo, eu não Quero teu perdão, eu não Vim te dar sermão, eu vim tirar teu chão Eu só quero ver você cair Eu só vim pra ver você cair Eu só quero ver você cair Em si Um dia você se encontrar A gente podia se ver Preciso dizer Preciso dizer Preciso lembrar Eu só quero ver você cair Se você não for, eu vou em si O que passou, passou em si Se você não for, eu vou em si O que passou? 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 É só me dar um toque, eu não tô fazendo nada Meu irmão, me parte o coração Saber que o agora há muito tempo foi embora E saiba que também A gente só se encontra assim, se desencontra Meu amor, as coisas não precisam ser assim Pega uma lata de tônico, um copo de gin Meu amor, as coisas não precisam ser assim Pega uma lata de tônico, um copo de gin E vai dançar a noite É o teu par E se por acaso ela estiver ocupada É só me dar um toque, eu não tô fazendo nada A música mais bonita do grilo tem que ter Um bilhão de curtidas Dez mil cópias vendidas Lotares, estagens e avenidas E tocar o coração das rádios Brasil afora, os cem mil dólares A hora só pra conversar Massa, 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 genial Retrou chiclete Gostei demais Agora vamos trocar toda essa roupa Cortar o cabelo Pintar o cabelo Fazer cara de mal Colocar os luzes cut Show de bola Vamos ficar rico É que eu vou ficar rico, né? Pô, a gente pode botar um solo massa aí Quem gosta de solo é minhoca Vamos pimentar longa demais Bora acabar isso aí Só me dar um toque, eu não tô fazendo nada No dia em que eu enlouqueci de vez Os meus cinco sentidos pareciam seis Todas as verdades escondiam um talvez ou mais Tanto fez, tanto faz São outros carnavais Se hoje eu sou mais eu Então meu Deus é mais Tudo mesmo Certezas vão caindo A lua vai subindo E que vontade que me dá Dá Saudade e resta dor O sol já vai se pôr E que vontade que me dá De levar, de levar Os meus problemas pra dançar Eu vou sair, eu vou cantar Os meus segredos, meus dilemas Enfrentar meus medos Numa sala de cinema Levar meus inimigos para o bar Toda festa tem seu fim Sempre foi assim Alguém pode dizer que será de mim É tudo tão incerto Melhor ficar esperto Olhando bem de perto Nada faço assim É tudo tão esperto Melhor ficar incerto Olhando bem de perto Nada faço assim E eu vou levar, vou levar Os meus problemas pra dançar Eu vou sair, eu vou cantar Os meus segredos, meus dilemas Enfrentar meus medos Numa sala de cinema Levar meus inimigos para o bar Eu vou levar, vou levar Os meus problemas pra dançar Eu vou sair, eu vou cantar Os meus segredos, meus dilemas Enfrentar meus medos Numa sala de cinema Levar meus inimigos para o bar E eu vou levar, vou levar os meus problemas pra dançar Eu vou sair, eu vou cantar os meus segredos, meus dilemas Enfrentar meus medos numa sala de cinema Levar meus inimigos para o bar E daí? Eu sei lá, eu prefiro não afinar E daí? Eu sei lá, eu prefiro não afinar E daí? Eu sei lá, eu prefiro não afinar E daí, eu sei lá Eu prefiro não afinar E daí, eu sei lá Eu prefiro não afinar E daí, eu sei lá, eu prefiro não dominar Não dá pra esquecer alguém como você Mas bem que eu queria O que te encanta em mim é você Sempre foi você e eu sabia Mas resolvi não me adorar Adeus, 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 adeus Eu vou com os meus pra lá Eu vou com os meus pra lá Adeus, 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 adeus Eu vou com os meus pra lá Eu vou com os meus pra lá As saudades não vão perdoar Mas fazer o que te encanta em mim é você Sempre foi você e eu sabia Mas resolvi não me adorar Adeus, 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 adeus Eu vou com os meus pra lá Eu vou com os meus pra lá Adeus, 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 adeus Eu vou com os meus pra lá Eu vou com os meus pra lá Adeus, 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 adeus Eu vou com os meus pra lá Eu vou com os meus pra lá Adeus, 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 adeus Adeus e vá com Deus Se inscreva no canal 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 Algo que não cabe mais em mim Oh, eu quero viver um grande amor E morrer de saudade Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.